A reunião foi no Salão Nobre da Prefeitura durante a última semana e dez parlamentares compareceram. O Imposto Predial e Territorial Urbano é cobrado pela Prefeitura todo início de ano para os proprietários de imóveis e terrenos de Blumenau. Segundo os técnicos do município, cerca de 18 mil cadastros passaram por uma atualização. Identificamos uma quantidade importante, em torno de 7 mil unidades cadastrais com informações equivocadas de ano de construção em relação à estrutura dessa unidade, se é de concreto ou alvenaria, e também metragens quadradas, novas unidades, enfim. Por causa das mudanças no cadastro, estes 7 mil carnês de IPTU tiveram aumento acima da inflação, o que provocou reclamação de moradores. Apesar das explicações dos servidores da Prefeitura, vereadores sugeriram uma audiência pública na Câmara para discutir este assunto com a comunidade. Para alguns parlamentares, algumas questões ainda precisam ser esclarecidas. Esse aumento não passou pelo Conselho de Contribuintes, não levou em consideração o Estatuto das Cidades, a capacidade contributiva da população, foi um reajuste acima do INPC. Acreditamos que tenha havido mudança na base de cálculo do IPTU. A nossa população, que é tão taxada, tão tarifada, sofre com mais um aumento. Vamos tentar tomar algumas medidas legais ou judiciais cabíveis para tentar impedir esse reajuste. A Prefeitura tem 140 mil imóveis cadastrados para o pagamento de IPTU. E a atualização de 18 mil, por enquanto, foi motivada após a descoberta de erros no sistema. Alguns casos já foram enviados ao Ministério Público. E servidores do município, afastados, respondem sindicância. Aqui eu trouxe alguns casos com problemas e essa mudança de alvenaria para concreto não me convenceu. Não me convenceu porque todas as residências têm que ter essa pata. Realmente não me convenceu e o governo está aí, a comunidade, reclamando com razão. Nós também estamos descontentes com isso. Fiz a sugestão que toda essa explanação, toda essa explicação que foi dada a nós, como representantes da população, fosse dada de forma pública, aberta a toda a população, a todos os contribuintes, principalmente aqueles que estão, neste momento, se sentindo afetados diretamente com o reajuste IPTU. E sugerir que fosse feito isso em uma possível audiência pública na Câmara de Vereadores, onde fosse divulgado isso para toda a sociedade.